Nesse vídeo você vai descobrir os segredos por trás da linguagem corporal utilizado pelos homens mais ricos do mundo que utilizam para inspirar respeito e confiança em qualquer ambiente Antes de eu descer na linguagem corporal, comenta qualquer coisa aqui embaixo isso mostra que você está aberto a aprender mais e isso vai fazer esse vídeo ser entregue para mais pessoas Primeiro de tudo, o poder da presença Já reparou que pessoas, muitas vezes, sem abrir a boca apenas pela maneira como elas se movimentam e se portam elas passam confiança e respeito independente do que esteja acontecendo ou do ambiente que elas se encontram Apenas 7% da sua mensagem é o que você fala 93% é o seu tom de voz, sua postura corporal e o nível de confiança que você tem na mensagem que você está transmitindo Por isso que pessoas inseguras, com baixa autoestima dificilmente conseguem convencer quem está à sua volta E aí vem a primeira impressão Antes mesmo de você abrir a boca uma mensagem é estabelecida no momento que você chega e ela pode estar te favorecendo ou tornando as coisas mais difíceis para você A maneira como o Elon Musk se posiciona a maneira como o Jeff Bezos transmite uma aura de segurança e autoridade faz com que os negócios se tornem mais simples de serem concluídos por eles Por mais que seus nomes já tenham sido estabelecidos no universo dos negócios eles sempre estão dominando o ambiente ao qual participam Segundo ponto, postura e confiança Os bilionários têm uma postura diferente Ombros relaxados, coluna ereta e movimentos controlados Isso passa uma aura de segurança e confiança mostrando que eles dominam onde eles se encontram A tua postura, ela comunica confiança sem soar de maneira arrogante Principalmente quando você domina o ambiente à sua volta Entender que mensagem o seu corpo passa e até mesmo controlar internamente as suas emoções quando você precisa passar a mensagem certa fará a diferença entre você ter uma alta capacidade de persuadir as pessoas à sua volta ou você simplesmente ser influenciado Uma dica simples, antes de mais nada, é você treinar a sua presença É você pensar de maneira intencional em qual mensagem você quer passar e ao mesmo tempo controlar as suas emoções Não ficar inseguro, não ficar com medo, não ficar nervoso Tudo isso muda a maneira como você transmite uma mensagem Outro ponto é jamais construir barreiras Evite posturas defensivas como o braço cruzado ou evitar olhar no olho da pessoa Tudo isso se passa, falta de confiança e uma mensagem inconsciente de que talvez você não esteja sendo 100% honesto nem tampouco que você seja uma pessoa confiável Se controle, de novo, coloque intencionalidade na sua postura e pense qual mensagem eu quero transmitir E entramos no poder do contato visual Já parou para se perguntar por que os bilionários são especialistas em criar conexões? Não tem jeito Muito mais do que a sua capacidade de transmitir uma mensagem está na sua capacidade de se conectar Você concorda que por melhor que seja a argumentação de qualquer pessoa você confia muito mais em pessoas que você está conectado do que pessoas que você nunca viu? Primeira coisa que eu preciso entender Quero aumentar a minha capacidade de persuasão? Eu preciso aumentar a minha capacidade de conexão principalmente com pessoas que ainda não me conhecem Pessoas inseguras evitam o olhar nos olhos Pessoas confiantes olham com determinação e confiança A primeira coisa que você precisa treinar é o teu contato visual Tua capacidade de olhar no olho da outra pessoa não transmitir insegurança nem tampouco desviar o olhar É 100% treinável E isso mostra que você sabe o que você está fazendo e que você é alguém confiável O erro muito comum são as pessoas não fixarem o olhar evitar olhar dentro do olho ou passar algum nível de insegurança Uma estratégia boa da PNL é você olhar no olho da outra pessoa e buscar o seu reflexo A sua imagem é a imagem mais agradável que existe para os seus olhos Isso vai passar que você tem ainda mais confiança Uma técnica para você se sentir mais confortável é você sempre olhar diretamente no olho da outra pessoa Inicialmente, para quem não está treinado, você vai se sentir inseguro e vai ter uma tendência a querer desviar o seu olhar Lembra, o resultado eu não controlo Mas quanto mais eu treino, melhor será o resultado que eu produzo Treine bastante, treine no espelho, treine em ambientes que você não precisa exercer toda a sua persuasão mas que te permite evoluir a tua capacidade de se conectar Sem dúvida nenhuma, controlar os seus gestos e calcular a sua movimentação te trará muito mais poder A maneira como você gesticula as suas mãos transmite uma mensagem Você pode passar uma mensagem de insegurança escondendo a palma da sua mão ou pode passar uma mensagem de total tranquilidade e confiança com movimentos simples, controlados mas que passam uma percepção para quem está à sua volta de que você está no controle da situação Outra maneira é você sincronizar as suas palavras com os movimentos das suas mãos Isso mostra que você está preparado que você sabe exatamente a mensagem que pretende transmitir Treine e use a sua comunicação gestual junto com a sua comunicação verbal Uma maneira muito útil de você desenvolver essa habilidade é você estudar líderes Assista vídeos de pessoas como Nelson Mandela como presidentes relevantes de cada uma das nações Você vai perceber que ele se comunica de uma maneira gesticulada com movimentos muito controlados e passando segurança Analise os discursos de Barack Obama e perceba como ele está sempre olhando para o povo e fazendo movimentos simples, mas que passam muita segurança Mas cuidado, controle a sua energia, movimentos muito bruscos ou até mesmo uma fala exagerada vai passar uma mensagem negativa mostrando que você não está sob controle e que você não é uma pessoa tão confiável Agora, para você ter uma empresa de alto crescimento, você precisa ter um time bem treinado, preparado na metodologia e dominando esses assuntos Eu preparei um curso completo para gestores de vendas que pretendem vender 5 vezes mais Estou deixando o link fixado no primeiro comentário desse vídeo Faça, tenho certeza que será muito complementar a tudo que você está vendo É fundamental controlar os seus movimentos Se você analisar Jeff Bezos participando de diferentes entrevistas na TV americana você percebe que ele se movimenta de maneira lenta e controlada passando energia e segurança Tenha essa mesma modulação e seja intencional na mensagem e na movimentação que você exerce Toda vez que você desacelera, você demonstra controle Toda vez que você acelera, você mostra ansiedade e nervosismo Então, se você puder, fale devagar Mostre como você domina o assunto e como você sabe exatamente o que você está fazendo É fundamental que você tenha consciência do tom da sua voz Porque mais importante do que você fala é a tonalidade que você utiliza Tem momentos que você pode falar mais rápido Mas tem momentos que você pode falar com o ritmo certo Enfatizando cada palavra E transmitindo uma mensagem muito superior à palavra que você está utilizando Para mim, a ferramenta mais útil para controlar essa capacidade de persuasão é a modelagem Estude a maneira como Jeff Bezos se comporta Assista diferentes entrevistas e vídeos E preste muita atenção na velocidade de fala e na gesticulação que Bezos utiliza o tempo inteiro Use o silêncio como arma Note como os bilionários usam o silêncio como uma arma poderosa Não precisa falar nada Você pode apenas ficar em silêncio Preencha o espaço Assim você evita de parecer ansioso Ansiedade, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores pontos fracos das pessoas que têm baixa capacidade de persuasão Toda vez que você transmitiu uma mensagem forte ao que precisa ser processado e interpretado Você pode usar o silêncio a seu favor Então, eu gostaria de dizer Para nós, é muito importante aumentar vendas E que eu conto com cada um de vocês Esse silêncio enfatiza a mensagem anterior E gera reflexão Assim como fixa e faz com que as pessoas à sua volta Absorvam melhor a mensagem que você acabou de transmitir Para você desenvolver melhor essa habilidade Pause de maneira consciente as suas falas Transmita uma mensagem forte e conte até três antes de falar a próxima palavra Isso vai te dar consciência da sua comunicação E vai acelerar a tua capacidade de compreender o poder do silêncio E como é que eu construo essa linguagem corporal? Primeiro, você pode treinar no espelho Preste atenção na maneira como você se comunica Segundo, você pode assistir reuniões suas, ligações suas Com o objetivo de interpretar onde você foi bem, onde você foi mal O primeiro desafio para que a gente consiga controlar melhor a nossa comunicação É tomar consciência de como nós nos comunicamos Busque feedback de parceiros e pessoas ao seu redor Amigos e mentores são excelentes aliados Para garantir que a sua curva de aprendizado se torne mais acelerada Modelagem Assista vídeo dos mestres da persuasão Pessoas como Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos Cada um desses líderes dominou a arte da oratória E sabe exatamente como transmitir uma mensagem Agora você acabou de aprender uma ferramenta poderosíssima Que pode levar a tua capacidade de fala e comunicação para um outro nível Entenda que quanto mais você treina, quanto mais você se desenvolve, mais longe você vai Me diz, fez diferença no seu dia? Se sim, deixa sua curtida, se inscreve no canal Marca no sininho para ser notificado assim você não perde nenhum conteúdo Comenta aqui embaixo, de 0 a 10, que nota você deu para essa aula?